Música Outro carro que não seja caminhonete não serve para o Odilon. Desde que aprendeu a dirigir, ele só anda de carro grande e agora optou por um maior ainda. Aumentou a família, né? Casalzinho de filho, esposa e babá. E eu ando sempre de caminhonete e picape menor. Aí eu ajustei aqui na frente e é o espaço que você fica aqui atrás. É muito espaçosa, né? Estamos numa loja conceito, que só vende caminhonete. E só tem três dessas no Brasil, em Goiânia, São Paulo e Florianópolis. O movimento aqui não para. É um mercado que não tem crise. Nós estamos vendendo bem, né? O mercado hoje não está sentindo a crise igual está nos outros, né? Então, assim, está muito bom. Não podemos reclamar, não. Essa é a máquina mais desejada do momento. A maior picape do segmento. Um dos diferenciais é a caçamba, que carrega até nove toneladas. Estamos falando de um carro de 489 mil reais com fila de espera para comprar. O último lançamento ainda nem chegou às lojas e já foram vendidas 200 unidades online. Tem alguns modelos que tem uma fila de espera maior e tem outros que tem fila de espera menor. Acabamos de fazer um lançamento agora, um produto sensacional, que esse tem uma fila de espera um pouco maior. Uma fila de mais ou menos seis meses. E tem modelo que não, tem modelo que a gente atende mais rápido, com uma demanda menor, que tem também produção também, né? Por consequência, tem uma entrega mais rápida. Antigamente, caminhonete era um carro grosseiro, apertado aqui por dentro e seco na batida. Hoje em dia, é outro veículo tecnológico, espaçoso, confortável. É um carro de luxo e com a imponência que o goiano gosta. Nos seis primeiros meses deste ano, o emplacamento de carros de luxo em Goiânia cresceu 29%. E mudou o perfil de quem compra também. Não são só os fazendeiros. A cidade de Goiânia é uma cidade de calma, digamos assim. Então, as pessoas procuram, mesmo não tendo propriedade rural, tem uma procura muito forte de picape. Entre os usados, também há procura por caminhonetes. Aqui, as de porte médio têm mais saída. Elas são vendidas a partir de 150 mil reais. Normalmente, caminhonete cabine dupla, que carrega família também e que serve para o uso, tanto no campo quanto na cidade. O Leonardo usa a dele para acompanhar os filhos nas provas de laço. A gente repoca um trailer de 8 metros, que é um trailer com apartamento, para carregar 3 cavalos. E quando eu vi que uma caminhonete de porte pequeno me atenderia bem para o dia a dia, para o meu uso pessoal e para rebocar o trailer, eu saí de uma caminhonete de porte grande e vim para a caminhonete de porte pequeno. A alta temporada do Araguaia impulsionou as vendas. A queda no preço do diesel também influenciou. A versatilidade é o grande chamariz desses veículos. O nosso lazer é o que? Ou vai pescar, ou vamos para uma chácara de um parente, ou uma fazenda. E a caminhonete dá para levar a família e dá também para poder, é 4x4, dá para você ir bem para esses ambientes. E parece um negócio viciante. Deve ser o barulho do motor. A pessoa que anda de carro baixo e passa para o caminhonete, um carro alto, uma piruinha, não volta para o carro baixo. E aí E aí Tchau, tchau.